3, 4... 1... 6... 1... 1... 1... 2... 2... 1... 2... O sol tirando? O mi e o sol vai ser o brilhante Má aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um pouquinho mais de talón No Ahí va, bien Si? Agora regalamos Lento Pam, 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 pam Si? Uno, dos, tres, cuatro No, pero hacemos el bajo en el bajo Hacemos el sol Tan Tan, tan Tan, pam Pam Si? Tres, cuatro No nos amoremos Tan, tan Afianzamos la afinación Tan, tan No nos amoremos a la afinación Tres, cuatro Tres, cuatro 잘 Kapi segura 3 4 ee ee uma vez mais e volvemos ao Chimá 1, 2, 3, 4 Bom, já está bem, já está bem, já está bem Aí está, o que é isso? Bom De volta Do, fazemos isto Demos de volta Vamos, vamos, vamos a ver se esfoda Vamos, vamos a ver Asi que estamos haciendo no? Sim Bom O cual, quizás, como se en cuenta Que anterior, e o que nos queda É, simplemente en final Pero, eh, bueno ��imos um por essa Esta decisora, mantenerm o tempo Mantenerm o tempo e não durarmos quando aparece a acertura da colchinha que não é assim, tá-tá, tá-tá, pam-pam, 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 e com os acertos.